O Léo e o Alisson Lançamentos e o Dia É dividido Se vocês não seguem ele, já sigam em todas as redes sociais Vai estar aqui na descrição do vídeo Pra vocês seguirem Se quiserem fazer a publi de vocês também Gente, é isso, a gente fala de filme, série Filme de terror também, gosta? A gente fala, série de terror também Tem várias collabs com o Jucassini também Inclusive, entendeu? Então vão lá, quem tá procurando aí, tá de bobeira Procurando aqui assistir, a gente sempre traz ali uma recomendação De um filme, né? Exato, e tem várias recomendações de suspense de terror Só queria dar esse spoiler, eu amo Gente, e por incrível que pareça Estava conversando com eles E a gente descobriu que tem vários relatos aí Pra vocês contarem, né? O Alisson, o Alisson tem mais relatos Eu tenho dois Ah, mas é bastante também, ó Pra quem eu achei que você não tinha nenhum Agora o Alisson, ele mandou uma lista pra vocês É verdade, gente Recebi uma listinha no WhatsApp A minha infância e a minha adolescência foi um pouco pesada, né? Sigo em terapia até hoje? Sigo Ainda tem uns traumas do passado Tem algumas coisas pra superar? Tem Precisa ressignificar, né? Eu tenho medo dos relatos do Alisson É, eu acho que eu já ouvi alguns por cima, né? Por cima eu falo algumas coisas Sim, de vez em quando Já contei alguma coisa Volta e meia, opa Pois é E vocês têm medo de alguma coisa? Não necessariamente de coisas relacionadas aos relatos Mas da vida, assim Eu tenho medo de altura Altura? Ah, eu também não tenho medo de altura Odeio Eu acho que eu gosto de provocar Se a gente vai num lugar muito alto, ele fica Mentira Não, é a cara dele fazer isso, né? Ai, sim Eu sou péssima pra isso Eu já sonhei com isso, sabe? De cair de alguma altura? É De se jogar Não, tanto que assim Quando a gente vai visitar algum apartamento A gente tá nesse processo de mudança, né? A primeira coisa que ele olha é altura E se tem telinha, sabe? Se não tem telinha, não Mas eu concordo muito Eu teve uma vez que eu morei no décimo andar Eu nunca fui na varanda Ela ficava trancada Meu, a gente morava no décimo segundo E tinha toda a telinha Tinha toda a proteção Mas ainda assim O Léo tinha muito medo E a gente tinha uma rede ainda Bem na sacada Ah, e se ficou abalançando ainda Nossa, Deus me livre Uma vez eu vi uma frase Eu não sei quem falou essa frase Mas dizem que a gente não tem medo de altura A gente tem medo que a gente possa pular E aí eu achei profundo Nossa, gente Mas é horrível, né? Quando você tá sonhando Aquele sonho que você tá quase caindo Já é Nossa, assim Dá um sustão, né? Eu morro de medo também De altura de cair Eu não vou em brinquedos radicais Tipo, montanha-russa até vou Mas assim, roda gigante Morro de medo Meu, e eu Ai, olha Eu entrei numa Essas coisas eu não gosto Sempre assim O casal sempre tem uma pessoa Que gosta muito E a outra que eu tenho Meu, eu gosto do radical Eu gosto de sentir aquele frio na barriga Mas aí Especialmente em parque de diversão É, não sei TikTok, né? Olha, TikTok Começou a me recomendar Só acidente em parque de diversão E é aqueles parques assim Que com certeza Todo mundo já frequentou um dia De exposição Sabe? Aquele Aqueles que ficam virando Mil vezes Teve uma vez que eu vi Um vídeo assim No TikTok Que tinha um brinquedo desses E ele tava sendo sustentado Por um tijolo Aí tava falando assim É, vocês ficam falando Como que os ricos vão No submarino Pro Titanic A gente andando nos brinquedos Insalubres Tipo Mas ó De medo assim Medo, medo, medo Eu não tenho tanto medo assim De altura Igual eu falei Eu sou mais radical Eu gosto de sentir Essas emoções ao extremo Mas você tem medo De alguma outra coisa? Cara, eu tenho medo de aranha 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 é uma coisa Que eu tenho um pavor Assim E eu acho que é isso Eu acho que dá morte Assim, né? Ah, sim Eu acho que eu tenho um pouco de medo Eu tenho esse misto de medo e curiosidade É, eu também Não acaba por aqui Não é possível É, eu também acredito que não Então eu tenho esse medo Curiosidade É, mas dá uma ansiedade, né? O medo é maior que a curiosidade Toda vez que eu fico doente Eu começo a ter crise de ansiedade Começo a morrer Mas o medo da morte é curioso Porque você tem Não sei se é aquele medo de você morrer Ou de você perder alguém É, também E também medo de sofrer, eu acho De sofrer Aquela, tipo, morrer É uma morte meio trágica A gente teve algumas experiências Às vezes eu tenho aquela paranoia Se fica, para pra pensar Tipo, nossa Um dia eu vou morrer Sim Essa é a certeza Tipo, o que vai acontecer? Como vai ser? É que dá uma crise existencial, né? Sim De pensar Tipo, será que realmente tem alguma outra coisa? Será que acabou? O que a gente vai fazer depois? O que vem depois disso? Qual é o próximo? Mas é por isso que eu acho tão interessante Aí eu misturo os dois Morrer picado por uma aranha Nossa Ou então morrer caindo de uma altura muito grande É o pior Eu bati na madeira Tá repreendido Mas é isso, gente Acho que são esses medos Tenso Mas, vamos começar então E contar uns relatos Quem quer começar? Tô muito curiosa Cara, olha Eu acho que eu tenho que contextualizar Gente, primeiro eu preciso fazer um adendo Que a listinha foi muito boa Porque o Alie me mandou uma lista Com os nomes dos relatos Não, é que eu fui contextualizando assim, né? Sim, ele colocou Tipo, era, sei lá Duas frases, mas meio que resumindo o relato Eu falei, meu Deus É É porque assim É, eu preciso contextualizar Isso É, eu preciso contextualizar A minha infância Acho que todo mundo Na infância teve uma fase De conversar sozinho Um amigo imaginário É Eu nunca tive Eu já falava pra ele Ah, todo mundo Você já teve um amigo imaginário? Um amigo imaginário Minha mãe falou que eu tinha Eu não lembro Mas você não lembra Não, mas ela falou que eu tinha É, eu era uma criança assim É, eu nasci com uma família Tipo, meu pai Minha mãe Era eu e mais duas irmãs mais velhas E minhas irmãs estudavam Na parte da tarde Eu ficava em casa E eu era muito espoleta E eu era uma criança Tipo, era o único menino E tal Então eu sempre brincava muito sozinho Sapeca Conversava muito sozinho Minha mãe sempre fala Meu, você conversava muito E eu era tão assim Extrovertido E hiperativo Que daí minha mãe me dava Um banho da tarde Aquele sono da tarde Que me dava Um cochilinho da tarde Lembro que eu tomava banho Minha mãe me dava um maracujá A polpa do maracujá puro Pra acalmar a criança E me colocava num quarto Pra eu dormir Fechava a porta E deixava eu lá Vamos lá fazer isso É verdade Quando ele estiver muito elétrico Dá um maracujá E eu lembro que Toda vez que minha mãe Colocava eu pra dormir A tarde E fechava a porta do quarto Eu via essa presença, né Ah, que era o seu amigo Você não tinha medo Não era o meu amigo Inicialmente não era o meu amigo Eu lembro que Eu lembro, assim Tipo, algumas coisas Eu lembro muito bem Outras coisas eu lembro De flashes, assim Porque eu era muito novo, né Era coisa de 3, 4, 5 anos Que era o período Que eu ficava mais sozinho Sim Então, assim Tudo tem Tudo Eu preciso contextualizar Porque era Tudo de acordo com a idade E com os lugares que eu morava, né Que eu passei por algumas casas, assim E nessa primeira casa Eu lembro que era uma casa Da minha tia E era uma casa Muito grande Um quarto muito grande E sabe aquele quarto Que era grande demais E só tinha cama Sei Então era um eco Tudo soava muito eco Era tudo muito barulho, assim Eu lembro E era tudo muito begezinho Muito claro Então tinha cama Aquele quarto grandão Aí minha mãe fechava a porta No que ela fechava a porta Você já via? Eu já via ele saindo de trás da porta Ai, que bizarro E era assim Ele não falava comigo Era um homem Alto Eu lembro que era alto Magro Ele tinha uma capa Olha, você lembra até De como ele era Era o Batman? Não, era uma coisa É, eu lembro assim É que eu vou contextualizar De acordo com a idade Então, assim Nesse primeiro contato Que eu tive com ele Que foi por anos Toda vez Minha mãe colocava E eu via ele Sempre à tarde Tinha um chapéu Ai, gente Era igualzinho O que eu via Quando eu era criança Será que eu mesmo? E hoje a gente tá aqui É o propósito dele Pois é, ele aparece Ele aparece aqui Não, mas você sabe que É patrão as pessoas Verem um homem Com capa preta e chapéu E chapéu Nossa, eu recebi Muitos relatos assim Não, mas eu via muito Eu via E ele não falava Tipo, eu não conversava Tipo, eu ficava na cama Sentado até eu dormir E tal E ele ficava ali Ele ia de um lado pro outro E fazia alguns barulhos Mas não conversava Era uma coisa de Só tava Ai, credo É, tipo, sabe Parece aquele barulhinho Da menina de hereditário Sabe Sim, verdade Ai, credo Eu não gostei de repetir E pronto Era isso Por isso que eu falei Do quarto Era muito vazio Então eu ouvi aquele eco Sabe E isso me acompanhou Por anos Porque desde cedo Você não gritava Eu gritava Não, eu não Eu não falava No começo eu não falava Porque eu era uma criança Muito sozinha Eu brincava muito sozinha Então eu tentava Puxar assunto, por exemplo Mas tipo, não tinha retorno E ficava ali Então a primeira Eu lembro que tipo assim Uma coisa que me acompanhava Era rotineiro Sempre a tarde aparecia É engraçado porque criança é muito inocente Você nem imaginava Não, na hora Tipo, enfim Mas eu pintava ele Eu lembro que eu pintava Aparecendo os desenhos Nossa, você tem esses desenhos? Não, não sei Não deve ter, né? Não devo ter Mas eu pintava Eu lembro que tipo assim Eu pintava tanto Que a minha mãe me colocou Pra fazer uma aula de pintura Eu pintava pano de prato Essas coisas Ah, que fofo Então volta e meia Eu pintava ele E assim Eu tinha desde muito cedo Eu tinha Sabe quando você acorda E você não acorda Como que se fala? Paralisia do sono Paralisia do sono E sempre que eu tinha Paralisia do sono Era com esse cara Era com essa figura Entendeu? Eu tinha muito paralisia do sono E ele aparecia pra você? Aparecia Tipo assim Sempre que eu acordava Com aquela sensação Que você tá acordado Mas você não tá Que você não consegue respirar Você não consegue falar Tipo Quando eu abri o olho Eu via ele Por mais que as vezes Fosse tipo Relance, flash Tipo Eu via ele Então É a primeira coisa Assim Que eu lembro Na minha infância Era essa figura Hoje eu falo muito E isso dava medo então Porque na paralisia A gente normalmente Cria com medo Nossa Na paralisia sim E eu dormia no quarto Tipo Mais pra frente Isso né A gente se mudou Pra uma outra casa Era uma casa Sabe essas casas de Coab Quando você tá construindo Meu pai e minha mãe Compraram Então era uma casa Muito pequena Tinha uns 40, 50 metros Eram dois quartos Sala e cozinha junto Um banheiro E eles começaram A construir mais Começaram a construir Uma cozinha maior Começaram a construir Mais um quarto Com um suíte Enfim E era uma construção demorada Então no primeiro momento Era eu e as minhas duas irmãs Juntos Num mesmo quarto E mais um primo Que minha mãe E meu pai cuidava De um primo meu Morava com a gente E sempre que eu tinha Paralisia do sono Tava todo mundo ali junto Só que eu não conseguia falar E eu via esse cara Sabe Então isso é uma coisa Que me acompanhava bastante Bizarro e ninguém mais via Só você Não E eu vi Eu lembro que eu vi ele Tipo assim Por uns três anos Assim seguidos Assim que eu via Que eu via sempre E depois sumiu E eu só fui Rever esse cara Quando eu tinha Sei lá Uns 15 Agora Eu vejo todos os dias 16 anos Que daí que eu fui rever Essa figura de novo Que daí eu já tava mais Por isso que eu lembro Hoje eu consigo falar Com mais detalhes da capa Porque quando eu vi Tipo eu lembrei daquilo Que eu via quando era criança Entendi Então é uma coisa meio assim Você não sabe Tipo eu mesmo Tipo qual que era o propósito Daquilo O que que era Se era um espírito bom Um espírito ruim Se era sei lá Porque ele não falava Porque ele não falava Não se comunicava Só aparecia Estranho E você nunca Tipo foi atrás Em algum lugar Ou alguma coisa assim É que assim Eu cresci numa família Extremamente religiosa Então a minha família Era evangélica Tanto que eu já morei Atrás da igreja Isso que é legal A gente era tipo Tinha muito Tinha muitas manifestações espirituais Porque tinha a minha família Que era evangélica E uma parte da minha família Que era espírita Então tinha muita coisa Rolando ao mesmo tempo Tipo a minha família Era evangélica Daquela igreja protestante E tradicional E pentecostal Então tipo possessão Era uma coisa que eu via Desde Sério Mas até hoje na sua cidade Sempre que eu vou lá Todo mundo Tem muita igreja Sim Todo mundo é muito relacionado Só que a cidade toda Parece É porque a minha cidade É uma cidade pequena Era no interior do Mato Grosso do Sul Quase fronteira Com o Paraguai Então é É uma cidade De 40 mil habitantes Mas Tem 20 mil Índios Predominantemente Terras indígenas Tem bastante aldeias Tanto que no Mato Grosso do Sul É uma das cidades Que mais tem Então sempre teve Muita manifestação religiosa Tanto da parte cultural indígena Que é muito forte Como das igrejas evangélicas Umbanda Canoblete Tinha uma diversidade religiosa Muito forte Muito presente E por ter bastante indígena Não tem umas lendas lá também Muito Muito A minha família inteira Tipo assim Eu cresci Tipo com minha mãe Contando Com meus avós Tipo Eu não tinha Eu não conhecia Os meus avós paternos E da parte da minha mãe Eu não conheci minha avó Que minha avó faleceu muito cedo Só o meu avô Então eu tinha a figura do meu avô A figura dos meus bisavós Que eram vivos Que eram os avós da minha mãe E o meu avô Ele também era benzedeiro Sabe Então as pessoas procuravam ele Para benzer Crianças Fazendeiros Levavam para benzer Propriedades Enfim Gado Ele era muito procurado Sabe Então eu cresci nesse misto Sabe Tipo de um lado Tinha minha família evangélica Que é até hoje Pastores Enfim Aí o lado De uma outra família Que era espírita Daí meu avô Que era Então tinha esse misto Muita ligação com a religião Então eu lembro que Quando eu morava Por exemplo Atrás da igreja Meu pai era de árvore Enfim Minha mãe Tipo de madrugada Batiam lá Para fazer uns corres Entendeu E as vezes Minha mãe não tinha com quem deixar Então levava Então eram algumas coisas Tipo assim De possessão Eu estava pensando Corre do que? É uns corres Assim Possessão Normal Então a gente cresceu Envolvido muito nisso Entendeu Então a gente tinha muito isso Então quando eu comecei A relatar para minha mãe A primeira coisa Que ela faz É fazer uma oração Ah sim Então ela ficou sabendo Você contou para ela Sim eu contei isso Principalmente quando eu comecei A falar muito E denominar Eu chamava de Madison Falava alguma coisa assim Ah você deu um nome? Porque eu conversava muito Nossa Eu conversava muito Eu conversava muito Só que daí tipo assim Eu conversava e não tinha retorno Sim Você só ficava falando E a pessoa ficava ali Ai que tenso né É uma coisa meio Mas aí quando você viu ele de novo Quando você era mais velho Daí você ficou meio tenso Você já percebeu que era algo Não aí foi uma coisa mais assustadora Ah tá Porque Quando eu tinha Meus pais eles se divorciaram Quando eu tinha uns oito Para nove anos Então Dessa casa da Coab A construção nunca foi terminada Ficou lá A gente cresceu no meio daquela construção E a gente se mudou Para uma chacra Por um sítio Que dava uns 15 quilômetros da cidade E eu acho que a época mais feliz da minha vida Foi naquele sítio Porque eu amava aquela chacra Tudo E meu tio Que era irmão da minha mãe Ele era dono dessa chacra Levou a gente para morar com ele e tal E ele construiu um campo de futebol society Sabe? De aqueles futebol sintéticos e tal E a gente trabalhava com isso né Abria Marcava os jogos e tal O negócio foi dando certo Cresceu E ele abriu um outro campo na cidade Então tinha um na chacra E tinha um na cidade E eu trabalhava no da cidade A gente intercalava e tal Só que assim A distância da chacra Até esse campo da cidade Dava uns 20 quilômetros E eu lembro que eu estava Esse dia eu estava responsável Eu acho que era tipo uma sexta-feira à noite Os jogos iam até 10, 10 e meia da noite E daí eu fechava e tal E esperava alguém me buscar Porque tinha o jogo no outro campo também E eu lembro que eu estava lá fechando É tudo muito iluminado Porque são luzes de campo de futebol E ia desligando aquelas luzes e tal E no que eu desliguei Eu vi um vulto Eita Eu vi um vulto Desliguei assim Eu achei Na hora Eu achei assim Alguém esqueceu alguma coisa né Porque volta e meia Alguém esqueceu uma chave Chave do carro Ou como o pessoal ia às vezes direto do trabalho Esqueceu uma roupa e tal Voltava para buscar Falei Alguém esqueceu E foi para o vestiário né Eu vi aquele vulto indo para o vestiário Falei Acho que alguém esqueceu alguma coisa Eu fui apagando as luzes e tal E no que eu entrei no vestiário Tinha um chuveiro ligado Ai Primeiro que eu não ia nem ter ido no vestiário Não Só que até aí Deixa a chave ele tranca para mim Não Até aí estava tranquilo Estava tudo bem Porque realmente Você achou que era uma pessoa Eu achei que era alguém Uma criança Porque muitos pais levavam filhos Esposas e tal No que eu entrei Que eu vi aquele chuveiro ligado E não tinha ninguém Ai eu estranhei né Eu fechei o chuveiro e tal Apaguei a luz Olhei Não tinha ninguém Ai eu fui em direção a Só se tiver com uma lanterna no mínimo Eu fui em direção a A tipo uma cozinha né Que a gente trabalhava Tipo tinha um bar Não era um bar Uma bomboniere Que vendia salgados Refrigerante Enquanto o pessoal estava ali Tinha uma mesa de sinuca e tal E eu fui em direção a essa cozinha No que eu fui Eu senti sabe Quando você sente Que tem alguém Te olhando Que alguém é atrás de você Ai eu virei No que eu virei Eu vi na porta do vestiário Essa figura O mesmo cara O mesmo cara Que eu vi quando era criança Aí dá aquela Aquela sensação Que você congela Sabe Que você não sabe O que você faz Dá uns segundos Que voltou uma memória Pra você A sua alma sair do corpo Desbloqueada Aí eu fiquei com muito medo Aí eu gelei assim Aí eu liguei pra uma tia minha Que era uma tia muito próxima Tipo vivia na casa dela e tal Eu liguei E ela sabia dessa figura Que a gente tinha falado pra ela Eu falei Tia eu vi esse cara aqui Ela falou assim Calma que eu tô indo Aí eu liguei Eu fiquei esperando Só que daí até lá Eu fiquei tipo dentro Fiquei Aí eu falei Sai, sai, sai Sai Na hora você Você faz todos os tipos De oração possível Sim Todas as religiões Mistura todas as religiões Tudo que você lembra de oração E parece que nunca chega Porque tipo 20 quilômetros até chegar lá É um tempo né Nossa, é verdade E eu fiquei esses 20 Caiu ali E daí foi a vez Que eu vi ele de novo Que daí eu olhei Eu vi E fiquei E aí nunca mais depois Depois nunca mais Tipo nunca mais Volta e meia Ele aparece em sonho Pesadelo Parece que sei lá Mas ver acordado Tipo essa sensação De você estar acordado Tipo não é um sonho Tipo Aí Isso é complicado Mas eu tenho algumas experiências Tipo assim Algumas experiências Que eu passei sozinho Tipo essa da infância Mas algumas experiências Compartilhadas Então isso que assusta né Quando não é só você Que tá vendo Tipo você viu também Se sentiu também Tem alguma história Que eu vi da sua listinha Que tinha alguém presente Pelo menos uma Não? Não Eu tenho várias Assim Essas são as histórias Que eu participei sozinho né É porque gente Minha vida é sem emoção Eu tenho duas e uma Nem outra Não mas eu ficaria muito feliz Eu tô muito feliz também Que eu não tenho muitas experiências Eu tô aqui Só escutando dos outros É muito É muito Tipo Como eu nasci nesse ambiente Que era muito espiritualizado Tudo muito espiritualizado E tal Tipo obviamente Tipo eram experiências Que eram compartilhadas Juntos né Por exemplo Quem é de igreja evangélica Uma igreja pentecostal Tem algumas experiências Que tipo E você também Você também frequentava a igreja Sim Porque Com a minha família Tudo ali Eu frequentei a igreja Até os meus 15 e 16 anos Eu era tipo Tanto que Eu tomava frente pra muita coisa Nessa Evangélico né Tem Tem um hábito Algumas igrejas pentecostais De subir ao monte Não sei se você sabe O que é isso Acho que não Eles vão A gente De madrugada Geralmente de madrugada Em um mato Muito fechado Geralmente é um mato Muito fechado Pra fazer oração E tal São campanhas de oração E quando eu mudei Pra essa chácara Eu vi que tinha um mato ali Fechado Eu falei Dá pra ser ali né Dá pra ser ali Dá pra fazer ali Só que eu cresci Indo junto com os meus pais né E E É uma coisa muito séria né Tipo Tudo que você envolve Independente da religião É Que você envolve Oração Rituais E tal É uma coisa muito séria Você tá mexendo Com Com uma outra força E a gente foi A gente foi várias vezes É Quando eu vi Explorando aquele Ambiente ali Que eu falei Ah que é legal Um lugar que dá pra reunir Jovens e tal A gente formou um grupo De oração Com os jovens E foi desbravar Esse Esse ambiente né De oração E era geralmente assim A gente se reunia Na sexta-feira Uma da manhã Ah eu tenho medo de cobra Ai gente Eu não entro em mato Assim que eu não conheço Morro de medo A gente tem várias experiências A gente era muito A gente era muito sem noção né Até com o Léo Assim de acampar Pra fazer essas coisas Ah sempre acampavam Já é uma vez É mas eu Eu tenho um pouco de medo Eu sempre levava Como eu morava no sítio E tinha muito espaço Muito massa Sempre levava meus amigos Pra acampar Fazer essas coisas assim Sabe Até porque Era interior Não tinha muita opção né O rolê do interior é isso É cachoeira Acampar E na casa das pessoas É isso Não tem um cinema Não tem um shopping Então exatamente Não tem opções Pra você fazer Eu sinto a mesma coisa Na minha cidade Ainda mais tipo Adolescentes evangélicos Cristãos né Que não bebe Não faz rolê tipo De ir na praça Ou ouvir um som Entendeu Era uma coisa mais restrita Então a gente foi A gente começou Eu era Tava à frente assim E a gente ia pra esses Pra esses clubes de oração Né A noite E meu É uma coisa muito bizarra Porque assim Aconteceram muitas coisas legais Mas muitas coisas Macabras também né Então tinha Eu lembro que era eu Não posso falar o nome Das pessoas aqui né Cria um nome É eu Amanda E o Juninho Eram três E depois entrou o Ricardinho E o Ricardinho era o Ricardinho Eu amo quando a gente inventar nome É sempre no diminutivo né Sim Amanda, João Amanda, João e Ricardinho Era os quatro De começo era os quatro Que a gente ia Né Ia, orava, cantava Fazia tipo os louvores E geralmente o mato Ele é muito fechado Muito escuro Ai que tenso Eu acho tenso Gente, é muito escuro Vai na igreja É então Mas é porque você quer uma coisa mais Diferente Você quer sentir Ainda mais quando você Olha Eu fui Aconteceu isso É que tem toda uma vibe de natureza Também É Uma conexão e tal Você quer uma conexão com o divino Uma conexão com a natureza Então você quer explorar isso E meu A gente começou Vamos fazer sete sexta-feiras Todo dia Sete sexta-feiras Uma da manhã E tal Vamos E a gente ia E teve uma Acho que era na terceira Ou quarta semana Que tava um clima um pouco mais pesado Né Aí foi eu Foi a Falei o nome Eu sou péssima A gente corta Aí a gente foi E no caminho Já tava uma coisa Tipo uma vibe diferente E tal Tipo Ó Você ouviu aquilo Tipo Ah não ouvi nada Não sei o que Ah tá Aí a gente começou E tal E De repente Parece que aquele Aquele ambiente mudou Tipo Começou a bater um vento muito forte E a gente chegou Era uma noite clara Estrelada Bonita Fechou Ficou um ambiente Tipo assim Com muito Uma venta muito forte Como era folha voando Vento Muita coisa Tipo Sabe quando vai Cisco no seu olho E você não consegue Tipo Ficar com o olho aberto Fica o tempo todo coçando E tal E a Letícia Ela Mais Amanda mais fervorosa Fala Gente ó Só continuar aqui na vibe Não deixa se induzir por isso Não Só que do nada Quando ela tava falando isso Veio um gato Não sei da onde surgiu E pulou nela Um gato preto Nossa Preto E ela deu Sem preconceito Sem preconceito Quase que eu falei De um preconceito Porque as pessoas tem muito preconceito Mas veio Naquela ocasião Era um gato preto E pulou na cara Na cara dela É que eu acho também O gato preto no meio da mata É mais difícil de você ver Não A gente tava no meio da mata E pulou Era uma coisa Que tipo assim A gente não Você via e não via Por causa daquele vento Aquela coisa E ela caiu E naquela caída Ela começou a gritar Nossa Imagina o susto No susto No susto Eu só peguei aquele Eu sei que era um gato Porque eu peguei E joguei pro lado Só que daí Ela tava tipo assim Toda arranhada Já Na hora A gente não viu Porque ela tava caindo no chão A gente foi erguendo E tal E vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar E tal Aí a gente terminou Encerrou até mais cedo E voltamos Meu No que a gente voltou Sério A nossa propriedade Não tinha vaca Não tinha cavalo Era mais um sítio mesmo A gente não criava animal E um cavalo Acompanhou a gente Até sei lá Era uns Oitocentos metros Um cavalo Nossa do nada Também apareceu o cavalo Um cavalo E um gato E tipo Muito assustador Aquela experiência Foi uma experiência Quando a gente chegou em casa Que as luzes acenderam Ela tava tipo Toda arranhada Muito arranhada mesmo Muito gato Umas coisas tipo assim E foi bem Pesado Essa foi uma das experiências Que mais marcou Porque tipo A gente pegou Eu peguei Eu senti aquele gato Eu joguei sabe E desde a hora Que a gente chegou Até acontecer isso Tipo Eu acho Quando acontecem essas coisas Eu sempre gosto de pesquisar Tipo Qual o símbolo do cavalo O que significa Tipo Por que apareceu o cavalo Não Eu pesquiso muito Acontece com o sonho Porque igual eu falei Teve essa Sei lá Se alguém já foi no monte Tipo Tem uma experiência Que eu presenciei Que é muito legal Que é quando Você tá Numa Oração ali Fervorosa E tudo começa a acender Tipo Os gravetos Sério? A folha Tipo É muito lindo Por isso que eu falei Tive algumas experiências Assustadoras Mas algumas experiências Muito legais Quanto mais fechado Fica iluminado Iluminado É como se fosse uma luz Assim Florescente Por isso que eles vão Em lugares muito fechados Em matos muito fechados Para conseguir ver isso Porque se tem uma luz Da lua e tal Uma noite muito Você não consegue ver Então É muito legal Você pega os gravetos Você leva para casa Sim E eu sou muito curioso Como você falou Eu gosto de pesquisar Então Desde sonho Significado de sonho Tudo Minha família sempre foi Muito ligada a isso Ah E eu gosto de pesquisar Então eu vou para pesquisar Até tipo Esse relato De você ver Pesquisando Cientificamente Tem uma Uma explicação De bioluminosidade Eu acho que já ouvi Bioluminescência Alguma coisa assim Que os próprios fungos Liberam E tal Ah sim Os animais que me tem luz mesmo Tipo o vagalume É Mas não é Mas não é um vagalume Porque O que é interessante Nessa experiência Que eu vivi A gente estava lá E do nada Começa Sabe Você vê tipo Tudo se acendendo Um tronco de uma árvore Brilhando Você pega aqueles gravetos Aquelas folhas no chão E está tudo Sabe Brilhando Você leva para Tirar uma foto Não, não fica Não fica A gente levava os gravetos Para casa No outro dia De manhã já não estava Estava normal Então tipo Tem uma explicação científica Mas na hora Você também busca Uma explicação do divino Sabe Porque vocês estão orando É Você está buscando Uma resposta Ou um sinal Uma coisa Então Essas experiências Tipo Eram muito incríveis Tipo De viver Quando aconteceu Uma coisa mais assim Também Assustava Tipo Tinha Alguns relatos Que eram mais pesados Estranho Léo Conta um dos seus Eu estou curiosa Vamos dar uma mesclada Vamos dar uma mesclada O mais leve O do Alisson É mais pesado Lá na minha cidade Também tem essas lendas Urbanas Assim Eu já sei Um pouco dessa É muito boa Aí Diz Que um senhor Assim Ele é muito respeitado Que ele não ia mentir Tem uma reputação É Tem uma reputação É Famoso na cidade Que Ele viu um gigante Na cidade É tipo num bairro Onde eu morava Um gigante Diz que ele é tão alto Que por exemplo Assim O passo dele Passa por cima dos fios De energia Sabe O passo dele Então ele dá um passo Ele atravessava a rodovia Por cima dos fios Assim E tudo mais E ele viu O gigante andando Ele viu o gigante andando Mas ele contou isso Já fazia É Já fazia Tipo assim Uns 40 anos Aí o namorado Da minha prima Nem sabia Dessa história E tudo mais E a primeira vez Que ele foi lá Ele falou que viu Esse gigante também Andando também Andando também E agora no fim do ano Em dezembro Um senhor Aquele que não é padre Na igreja católica Ele é Ministro Ministro É Ele também é super respeitado E tal E ele falou que Viu o gigante Em dezembro Agora E ele fica no mesmo lugar E ele faz a mesma coisa Sabe Só vê Ele atravessando Ele nem pula Ele anda Tipo super tranquilo Tá super tranquilo Mas ele Tem Tipo as pernas muito altas Ele é bem magro Assim E E atravessa a rodovia Atravessa a rodovia E vai embora Assim Pro meio Das roças Lá tem Sabe Milho Soja É como se fosse um homem mesmo É É um homem Só que ele é gigante É Nossa Que loucura Né É É umas coisas tipo Malucas Tipo E esse meu primo Ele Que agora é meu primo Ele Nem sabia da história E ele chegou super assustado Falando que ele viu um gigante Um homem super gigante E ele tava sozinho E ele tava sozinho Quando ele viu Eu acho que ele tava com a minha prima E ela não Ele tava de carro E ela não viu Ela não viu Gente Que doido Porque é estranho né Todo mundo ter a mesma história Sim Mesmo sem saber Pessoas que não se conhecem E pessoas que não teriam por que mentir Sim E ele nem sabia da história desse gigante E tudo mais Gente Eu assim Sou super Eu sou super de pesquisar teorias da conspiração Não sou conspiracionista Mas nessas horas eu fico curiosa Sim Não Eu também Tipo assim Tem muita coisa Que tipo Eu vivi Que hoje eu amadureci E tal E que eu falo assim Até que ponto Alguma coisa me influenciou Será que tudo que eu vi Realmente A real é um projeto da minha mente Pelo ambiente que eu cresci Tudo que eu tava vivenciando Sim Exato É aquela coisa Eu não vou pagar pra ver né É Eu não devido Nessa mesma estrada Acho que um dia Até a gente conversando Você falou que esse é o relato mais normal Que uma guria Ela devia ter uns 20 anos E ela também faleceu em um acidente Nessa estrada Ah sim E ela tava com um casamento marcado Ia casar e tudo mais E diz que Várias pessoas já viram uma noiva No meio da rodovia Pedindo carona Tipo assim Não Nem pedindo carona Só lá Só no meio da rodovia Aí a hora que chega perto Assim desaparece E na mesma rodovia do gigante Eu tô até arrepiada Morro de medo É um condomínio ali Eu acho que estradas escuras à noite Tem muitos relatos De pessoas verem alguém Ou pedindo carona Ou só ali Tem uma história também Perto da minha cidade Que falam também Que é uma mulher Que ela pede carona A pessoa até dá carona E depois ela some E eu lembro que uma vez Me falaram que até a polícia Já tava tipo Acostumaram com as pessoas Ligando Falando Olha tem uma mulher Na beira da estrada E eles mesmos falam Ó a gente nem vai mais Porque não tem E aí teve uma vez Que eu tive curiosidade De parar no posto da polícia E perguntar isso Mas eu achei que Eu ia ser muito doida Aí eu não fui Não é então Dessa menina Dessa de noiva Várias pessoas mesmo Já falaram que viram Que loucura Diz que ela tá bem No meio da rodovia Assim ainda Já passei lá Várias vezes a noite Imagina É mó perigoso Porque você tá dirigindo E você vê uma pessoa no meio Você vai sei lá A preta e tá desviando É muito cena de filme Porque daí você tenta desviar Exato Pode causar um acidente Até esse espírito aí Não tá ajudando Caramba É tenso Não é Mas é tenso É tenso Eu tenho uma história Mais recente Ai sério Essa história é recente Tá eu já vou contar Tá conta É assim ó A gente morava no interior lá Foi a casa A última casa que a gente morou Antes de vir pra São Paulo E a gente tava morando Num apartamento A gente tava querendo uma casa Por ser maior A gente tem quatro cachorras A gente tava procurando uma casa A gente achou uma casa Já tava com o contrato pronto E só que não tinha uma cozinha Daí a gente foi numa loja Pra comprar uma cozinha Planejar assim E a mulher A dona da loja A gente já conhecia ela E ela falou assim Olha A minha irmã Acabou de liberar uma casa E tem uma cozinha A cozinha é muito bonita A casa tá muito bonita Passou por uma reforma agora E a gente foi lá olhar A vendedora da loja Ela deixou de vender a cozinha pra gente Pra levar a gente pra ver a casa Pra outra casa Nossa Eita Porque tava querendo Vender essa casa Só que a gente tava com O contrato da imobiliária Assinado Só faltava levar a imobiliária Antes de ir pra imobiliária A gente passou na loja Vamos ver né Quem sabe Aí tá Não Vamos lá ver essa casa A gente foi Realmente a casa muito bonita Reformada e tal Um preço menor da outra E era maior E a cozinha Maravilhosa Já planejada Tudo montado Não ia precisar comprar Não ia precisar comprar Ai gente Olha Quando a coisa vem assim Tá bom demais Você desconfia Tá Você desconfia Na hora a gente tava emocionada Eu confesso Tudo perfeito A gente amou a casa E falou assim Não Vamos desistir da outra Sim O pessoal da imobiliária Ficou P Porque já tinha feito Contrato A gente até perdeu dinheiro Sabe Porque você tinha que sinalizar A gente perdeu uma parte Mas eu falei O que a gente ia gastar Com uma cozinha Compra isso Porque você fazer Uma cozinha planejada É um dinheiro alto Sim Aí enfim Aí depois que a gente Desistiu tudo A gente falou assim Não Pode falar pra sua irmã Que a gente vai ficar E tal Ela falou assim Então Essa casa Começou Até aí tudo bem Então Só pra situar um pouco vocês A vizinha dessa casa É Mora A ex-sogra Da minha cunhada E Ela morava na casa Onde vocês vão morar agora Junto com o esposo dela E ele faleceu Faz uns dois meses Na casa Não Não faleceu na casa Mas ele teve um mal súbito ali Ele morreu Socorreu Passou mal Passou mal na casa Só que levou E acho que morreu no hospital Então assim Só pra situar Ela mora ainda É vizinha de vocês Eu acho que ela morava Com a filha dela Era filho O marido E a Então se vocês precisarem Até alguma coisa Saiba que tipo Os vizinhos conhecem a casa E sabe Tudo mais Daí a gente já ficou meio assim Com medo Sabe Porque tipo assim O senhor Fazia uns dois meses Que tinha falecido E tal E morava ali na casa E a partir do momento Que a gente ficou sabendo disso Que a gente daí Daí a gente já tinha fechado Com ela pra mudar A gente tinha desistido O outro Falou assim Não, vamos mudar Acho que não tem nada E a gente amou a casa Sabe Pelo valor que a gente ia pagar A casa era grande Tinha a cozinha A gente foi Só que a gente sempre sentia Uma energia Parece um pouco pesada Na casa Vocês chegaram a morar lá Então A gente morou dois anos Porque assim A gente mudou Amiga E já começou a pandemia Então O lugar onde a gente mais ficou Na pandemia Foi nessa casa Foi lá Só que por exemplo A casa era muito grande E tinha um fundo Assim onde tinha Churrasqueira e tudo mais Tinha uma dispensa Onde a gente guardava as coisas E às vezes à noite Quando eu ia guardar alguma coisa Eu desligava a luz E voltava correndo Sabe Porque eu sentia Parece alguma coisa Sabe quando você sente Parece uma energia Parece que tem alguma coisa O Léo Ele é muito mais sensitivo Tipo assim Eu sou sensitivo Mas é tipo As coisas que eu sinto Às vezes é um sonho Uma coisa assim O Léo Ele manifesta isso Tipo assim Você não é de ver Ele não é de ver Mas ele Ele sente Ele arrepia Tipo do nada Ele passa mal Eu conto uma experiência disso De arrepiar assim Mas aí Enfim A gente sentia Parece essa energia e tal E um dia a gente estava assim Indo pra frente da casa E eles já eram bem idosos Ela já era E acho que ele também era Tipo Acho que uma média de 80 anos Assim Aí bem no cantinho do muro Assim Por trás da Da grade A senhora olhando assim Pra casa Meu A gente ficou muito assustada Eita que Porque ela estava olhando Pra casa Tipo assim Como que ela ainda Quisesse estar ali Sabe Ai sei É porque eu acho Ela devia ter muito Sentimento desenvolver Pelo que eu ouvi A dona da casa Era ex-sogra Ela foi casada Com o filho Daquele casal ali E já não tinha mais O casamento Mas ainda assim Eles alugavam Eles moravam juntos Moravam de favor Não sei E quando ele morreu Ela meio que pediu a casa Então ela saiu Sem querer sair Tanto que quando a gente mudou Gente Olha sério Não pega a casa Não pega a casa Com objetos Das pessoas que estavam lá A gente mudou Tinha um depósito Cheio de coisa De outras pessoas As plantas delas Estavam todas lá Entendeu Tinha muita planta Por mais que tipo Ela tirou muita coisa Tinha coisa que ela não conseguia tirar Tinha vaso E tinha um depósito Cheio de discos De vários objetos pessoais Que ficaram naquela casa Um armário cheio E era um armário trancado E era um armário trancado Era um armário trancado Que a gente não conseguia abrir Mas estava cheio de coisa Entendeu Então tipo Como foi um contrato Mais boca a boca Não era tanto imobiliário E tal Tipo ela deixou Alguns objetos lá E a gente falou Ah Às vezes eu tinha até Uma energia dela Eu acredito muito nisso E muita coisa Tipo assim A gente mudou numa casa A casa era linda Mas tipo Começava a queimar luz Azulejos A gente estava lá Tipo assistindo uma série Aí do nada Você ouviu um estrondo Aí a gente ia pra área Tipo o azulejo Despencou do nada Quebrava Eram umas coisas assim Aconteciam umas coisas assim E a gente sentia essa energia Aí esse dia que a gente Estava saindo E viu a senhora lá no cantinho A gente se assustou De primeiro Só que ela Acho que ela até falou Não precisa se assustar Vocês conversaram com ela Não precisa se assustar Só estava lembrando Daí ela contou Sabe Algumas coisas Ela quase chorou Lembrando e tal Aí teve um dia Acho que a gente chorou Na casa Falando tipo assim Ai para de Não a gente falou Se tiver alguma coisa aqui Vai embora Vai pra luz Vai pra luz É Aí parece que mudou Realmente sabe Ai que bom É mudou Fica meio tenso né Mas na frente dessa casa também É Não Gente mas pelo amor de Deus É que a gente morava Nesse período A gente mudou A gente mudou Começou a pandemia A gente ficou dois anos Nessa casa E Aí Nesse período Que a gente sentia Essas energias Como foi que aconteceu Não a gente Um dia A avó do Léo Foi até Porque na cidade Era uma O Léo Ele mora numa cidade Muito pequena E a cidade que a gente morava Era uma metrópole Assim da cidade Então Para fazer exame médico E tal A família Ia para lá Aí a avó do Léo Foi para lá Ela foi dormir De um dia para o outro E tal Para fazer um exame No outro dia cedo A gente saiu Levou ela para o médico E tal Quando a gente voltou Tinha bombeiro Tinha SAMU Um monte de gente Em frente da casa Tanto que eu pensei O que? A véia morreu Pensei isso né A vizinha Porque Estava estacionado Meio subindo Na nossa calçada E entre a nossa casa E a casa do vizinho Falei Nossa Eu acho que a véia morreu Deixa eu explicar Uma dinâmica Só para você entender Na nossa casa Antes de chegar Na frente da nossa casa Tinha um Quebra-mola Uma lombada Sabe Então era horrível Porque o nosso quarto Ficava tipo Virado para a rua E o pessoal Não via aquele quebra-mola O pessoal passava mil Toda hora era freada Era freada Era tipo Os carros passavam tipo Uau Sim Porque era mal sinalizado E nesse dia a gente chegou Viu né Eu não quis perguntar Porque falei Vai que morreu né gente É ruim você chegar E perguntar Enfim A gente entrou Almoçou e tal O dia seguiu Só que daí Quando eu fui sair A gente Tem quatro cachorros Sai para passar Eu vi que tipo Na lixeira nossa Já não estava mais lá Tipo Lixeira de ferro Sabe A gente percebeu Assim que A árvore que tinha Na frente da nossa casa Estava toda descascada E o nosso lixo caiu Nosso lixo estava caindo Entendeu Aí quando a gente chegou Só tinha essa movimentação Mas não tinha mais nada ali Aí falou Ah depois a gente vê O que aconteceu Aí eu saindo Eu vi aquilo Falei Meu Deus O meu lixeiro Tudo quebrado Não sei o que Aí Veio o vizinho Da casa do lado Ele estava com a moto Uma moto Ele falou Cara Um cara Veio a mil O motoqueiro Não viu Ele pulou A lombada E caiu aqui No lixeiro de vocês E morreu Ele bateu na árvore E depois Foi jogado assim Para o lixeiro Sabe O negócio de correio Tipo assim Aí ele falou Cara Ainda bem que vocês Não estavam aqui Porque a cena foi horrível Porque não sei se O capacete estava mal Encaixado e tal Foi Foi bem feio E foi tudo aqui Na frente e tal Você está até molhado aqui Porque eu lavei Porque tinha sangue Ele lavou tudo Aí o lixeiro Tipo Eu falei Ah não Eu arrumo e tal Aí ele estava até Com a moto do cara Aí passou uns dias O filho dele veio Buscou a moto e tal E O filho dele até perguntou Se queria que arrumasse A lixeira Ele falou Não Então era uma coisa Muito pesada Eu não via a hora De mudando Já estava uma energia Ainda acontece um acidente Já tinha um morto Um morto dentro Um morto fora Não dava A gente não dava Ai complicado Ainda mais quando é muito trágico O acidente Tem vários relatos De que a pessoa não sabe Que ela morreu E às vezes fica por ali A gente ficou com muito medo De ouvir tipo assim Barulho de moto Aí todo mundo que é lá A gente brinca Eu não O Alisson Não pode brincar Ele falava assim Olha você está ouvindo Barulho de moto Aí o Alisson Ele vai lá na minha casa Ele fica falando de espírito Eu falo É depois você vai embora Mas eu fico aqui Não sei se é porque Eu tive muita É porque assim gente Igual filme de terror Eu tive Como eu falei Eu cresci Com possessão Não sei o que Pai socorrendo E indo lá E ver Então quando eu vejo Em filme de terror Por exemplo Não me assusta tanto Porque eu tipo Presenciei E sei que não é tudo Não Não estou menosprezando Não pode falar mal De filme de terror Não É porque assim Cinematograficamente Os efeitos Tipo você vê São realmente coisas pesadas Acontece Enfim Mas é que eu me tornei Um pouco cético Assim sabe Tipo vejo Mas tipo Não me assusta tanto Entendi Então igual Quando a gente falava Do Valak Acho que foi o último filme Qual A gente assistiu E foi invocação do mal Não pode falar o nome Não é Não Mas tipo assim Não eram umas coisas Que não me pegava tanto Tipo eu É porque eu falei pra eles Quando a gente estava assistindo O filme de terror Que não pode falar O nome dos demônios Porque falam que Se você ficar falando Eles ficam Vem né Eles aparecem Aí ficavam A gente assistindo o filme Ele falou Cinquenta vezes Eu falei É porque não é na sua casa Ele fica brincando com isso Eu já falo Não gente Mas eu não desafio Igual eu falei Não é pareço Eu já vi Eu acho que a cota Eu já vi na minha infância O suficiente já chega Deus abençoe Eu não quero mais Então Mas eu não duvido Não é que eu vou pagar Pra ver de novo Tipo não É Eu já tive as experiências Suficientes Entendeu É o famoso de Não vamos pagar pra ver Não vamos pagar pra ver Igual o tabuleiro Que fala que não pode Não vou jogar também Não jogo Ah mas nunca jogou O jogo do copo Pior que eu nunca joguei Gente nunca jogaram Eu lembro aquele do compasso Eu nunca joguei nenhum Nenhum A minha mãe sempre foi assim comigo Ela falou Júlia você não vai jogar Se eu ficar sabendo Que você jogou Tipo ela Ela ficava muito brava E ela me colocava E ela me colocava muito medo E aí eu nunca joguei Qualquer coisa Porque virava e mexia Vinha alguém Ai vamos jogar Não mas na escola Teve uma época do compasso Que fazia Meu ABC lá ABCidade É você fazia todo O alfabeto E pra ir se movimentando É O do compasso Era muito famoso na escola Porque todo mundo tinha compasso Todo mundo fazia O jogo do compasso Como que é aquele do Charlie lá Charlie 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 Tinha o Charlie Charlie Tinha também Essa parte do Charlie Charlie Que era de sim não Ai esse negócio de chamar Lembrei da história de um amigo Ele é fotógrafo E eles foram Eles vão assim O Carlos Em montanhas Em montanhas Tirar fotos Tudo mais No pôr do sol Aqueles lugares bonitos E o casal Que tava com ele Falou assim Nossa Já tava escurecendo Assim Quase bem escuro Depois do pôr do sol E falou Sabe que se assoviar aqui Se tiver alguém Um espírito Alguma coisa Responde Nossa Ouviu de novo E a vontade de assoviar Aí ele falou assim Duvido 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 que isso seja real E tal E ele assoviou No que ele assoviou Tipo Respondeu dois assovius Assim Diz que eles pegaram Tipo assim Correram pro carro E foram embora Nossa Deus me livre Diz que foi muito assustador E só tava eles ali Só tava eles Diz que foi muito assustador Tipo assim Eles riram muito Usou um urbano E tal Daí falou Deixa eu assoviar No que ele assoviou Dois assovius Responderam Gente mas não pode Essas coisas tipo assim Igual eu falo Eu não gosto de desafiar Era um desafio Aquele dia eu falei o nome E tal Mas desafiar É que também a gente tava falando Era filme né Tipo era um negócio Fictício Fictício Por mais que seja Inspirado numa história real Igual eu falo É inspirado numa história real Aconteceu Mas não foi aquilo tudo Ele dá uma exagerada Entendeu Mas tipo esse negócio De possessão As experiências que eu tive Por exemplo Vindo Meu Era uma coisa tipo De louco Eu lembro até hoje Uma vez que chamaram Meu pai E eram tipo assim Sete ou oito homens Pra contar Uma mulher Elas já tinham quebrado Um guarda roupa todo Entendeu Então era uma força Que tipo não tinha como Era uma coisa tipo Muito bizarra E você já viu Você viu junto Já Eu lembro de uma vez De um O cara ele já era forte Então quando Meu É porque assim Não tem como Não tem como Muda muito Tudo Não é tipo Igual Não chega a ser igual Num filme Que A voz Mas tipo Tudo muda A força A voz A expressão E eu vejo assim Mesmo Pra você manter isso Ah Tá atuando Um personagem Sim Se você estivesse fingindo Tem que ser muito bom Cara não tem Tem que ser tipo Muito bom Mas tipo Igual eu lembro Essa mulher Era uma força Que eram oito homens E uma mulher Franzina assim Sabe Tipo Magrinha Mas com uma força Tipo Que ela virava tudo Quebrava tudo E tinha uma história Se ela tinha feito alguma coisa Pra conseguir isso Não é que eu não lembro Eu era criança Lembro que chamaram Meu pai pra ir E a gente foi E a gente chegou Já tinha Tipo O marido dela Tava desesperado Era mãe Lembro que tinha Umas cenas assim Fiquei dentro do carro Meu pai me deixou dentro do carro Foi ele e minha mãe Já iam tipo E já tinha já Uns vizinhos Que também Porque assim A igreja católica Tem todo um ritual Pra você fazer um exorcismo E tal Tem toda uma equipe Nas igrejas evangélicas Não Entendeu Apareceu ali Quem tá por perto Meu querido Tem que socorrer Pode ser qualquer pessoa Não tem uma pessoa Na católica Normalmente tem que ser Na católica tem todo um Tem um E não é qualquer padre Tem toda uma equipe E tal Então assim Na evangélica Quando acontecia essas coisas Era quem tava perto Que podia socorrer Chama Grita Entendeu Porque Meu Eu lembro que a gente chegou Já era tarde da noite Não era de madrugada Mas era tarde da noite Tava muito frio Porque eu fui com a minha amantinha Tinha uma amante Minha mãe colocou E eu fiquei dentro do carro E eu só ouvia os gritos E a quebração Entendeu Aí a minha mãe falou assim Não sai daqui Não Fica aqui Na época não tinha celular Não tinha tablet Pra criança não tinha nada Então tipo Fiquei assistindo tudo aquilo Fiquei vendo tudo aquilo Então marcou muito E eu vi Tipo Meu Foi um Deu um trabalho Pra conseguir acalmar E eu lembro que foi mais de um dia Sabe Tipo Acalmou ali por um tempo Mas depois voltava Eita E aí ela se acalmou E É Deu tudo você não sabe Eu não lembro direito Eu lembro desses Eu acho Mas era muito recorrente Volta e meia Deve ser traumático Pra uma criança Escutar isso E ver isso Mas não era tipo Era uma rede de apoio Porque eram várias crianças Que passavam por isso Então Às vezes acontecia Com alguém Que era da família De um Eu falo que é traumático Porque quando eu era criança Minha mãe me levava No centro espírita Que ela frequentava também E tinha um momento Que os médiums Incorporavam Sim E como você não tem Entendimento Você fica um pouco mais Eu não sabia o que estava acontecendo Só que aí eu ouvia Umas vozes muito horríveis E tipo Essas vozes Xingavam E falavam coisas horríveis Que eu criança Estava tipo Meu Deus O que está acontecendo E aí toda hora Tinha que alguém Ficar do lado de fora Comigo também Porque eu tinha medo E eu acho que isso Me traumatizou um pouco Tudo bem que agora Eu falo só de terror Basicamente Mas eu me sinto traumatizada Mas traumatiza Mas a minha família Tipo Sempre teve ligação Eu falei De sonho Uma coisa que me marcava muito A gente era muito Até hoje Gente A gente se comunica Eu moro aqui em São Paulo Minha mãe mora No Mato Grosso do Sul No interior do Mato Grosso do Sul Nessa cidade A Mambaia Ela voltou pra lá E as minhas irmãs moram em Itu Então a gente se comunica muito ainda E sonho é uma coisa Que a minha família Levou muito a sério Porque a gente já teve Muitas experiências Relacionadas a sonhos A que mais me marcou Era com a minha irmã Ela A gente tinha A gente dormia nesse quarto Na casa da Quabe Nesse quarto Que era tudo compartilhado Dormia eu Minhas irmãs Meu primo E ela acordou no meio da noite Gritando E jogando as coisas assim Porque ela falava Que estava pegando fogo Ela falou Está pegando fogo Está pegando fogo Nela na casa No quarto No caso Aí minha mãe foi pro quarto Falei O que está acontecendo A Fluta está pegando fogo Aí minha mãe falou Não está Aí ela Sabe aquela pessoa Ela estava muito agitada E tal E a casa era pequena Minha mãe abriu a porta Ela foi Ela foi pra frente Assim da casa E apontava Falei assim Está pegando fogo E aonde a gente morava Tipo Mas ela estava acordada Ou sonâmbula Começou com um sonho Aí A gente morava Era uma casa de Quabe Então a gente era A penúltima casa da rua O resto era tudo mato Literalmente mato Nome de filme A penúltima casa da rua Não era a última Era a penúltima Mas era muito mato A gente chegou Tipo Não tinha asfalto Foi asfaltando depois Tinha uma fazenda Literalmente uma fazenda Na frente Então tinha a cerca Aí tinha a fazenda Que a gente brincava A gente pulava a cerca Era um passo De gado e tal Tinha um riachozinho Embaixo E lá no fundo Dessa fazenda Tinha como se fosse Serralheria Sabe? Tinha uma serralheria Muito grande De madeira E minha irmã Nesse sonho Ela apontava Eu falava Está pegando fogo Está pegando fogo Aí minha irmã falava assim Não está filha Calma Acorda Aí eu falei Calmou e tal Aí quando ela estava Mais calma Ela falava assim Mãe Está pegando fogo Na serralheria E esse fogo Está vindo para cá Está vindo para cá Ela falou assim Filha Não está Calma Você sonhou e tal No outro dia A serralheria pegou fogo Mentira E pegou fogo Era um fogo Como é uma serralheria Com uma madeira muito velha E é pó de serra Então tipo Onde os caminhões Iam passando Tinha muito E pó de serra Para você Para lastrar fogo Era muito rápido Então foi um desespero Tipo caiu a luz Daquela vila Porque Obviamente queimou poste Tudo Foi um fogo Tipo assim Muito alastrador Que horror E foi atacado E foi tipo Não chegou Eu ia até na nossa casa Mas foi uma coisa Muito assustadora Tipo uma premonição Aham E toda vez que ela sonhava Assim Minha mãe já ficava meio Com medo agora Com medo Eita Que loucura Porque essa foi Uma experiência mais clara Porque no Tipo assim Não foi uma semana Foi no dia seguinte Ai eu tenho medo Dessas coisas Foi no dia seguinte O Alisson Falou que eu sou sensitivo Teve Faz um ano E pouco Que uma prima minha faleceu Quase dois anos Na verdade E naquele dia Eu acordei Eu falei Nossa eu estou sentindo Uma coisa Eu falei para ele Eu estou sentindo Uma coisa muito Você sabe aquele dia Que você não consegue Fazer nada Parece que Está com uma dor No peito Aí umas sete horas da noite Ela sofreu um acidente E eu passei o dia inteiro Aquele dia Você não consegue escrever Não consegue gravar Não consegue fazer nada Porque tipo Parece que você está muito aflito E não tinha nada acontecendo Assim Mas aí depois Veio essa notícia Aí a hora que Eu falei com a minha mãe Que ela contou Parece que tipo Saiu uma coisa Assim Ai você meio que Entendeu né Passou Parece que passou Aquilo que eu estava sentindo Aquela aflição É o Léo é muito assim Ele sente as coisas assim Sabe Ele fica mal Ou se ele Entra num ambiente Que não está legal Tipo ele já Já dá dor de cabeça Então ele já meio que Ele é mais assim Sabe Se ele sente assim Eu sou mais Eu igual falo Tipo quando eu tenho Algum sonho Ai A gente sempre Tipo sonhar com um dente Ai eu odeio Nossa eu já sonhei Não é legal Entendeu É horrível Desde sempre Tipo a gente sempre Não é um bom sinal Não é um bom sinal Aí minha mãe sempre Explicava os sonhos Para a gente A gente sempre buscava A simbologia dos sonhos E tal E na minha família Principalmente Sempre se conectou A gente sempre se conectou Muito através disso Tinha a vez de eu sonhar O mesmo sonho Que a minha irmã Entendeu E era uma coisa Tipo muito louca Porque tipo Um começava a contar Um sonho E o outro completando Sabe Eram umas coisas assim Muito conectadas Era uma coisa muito doida Então Por isso que eu falei Acho que eu cresci Num ambiente Que era muito espiritualizado Eu não conhecia Minha avó Eu não tive contato Com a minha avó materna Ela morreu Ela tinha 35 anos Nossa que nova Muito nova E eu lembro Que uma vez A gente estava Nessa chácara Que a gente mudou Um outro ambiente Quando ele estava morando Nessa chácara Daí estava eu A minha mãe Tipo fim de ano A família estava ali Sabe A família estava Todo mundo reunido ali As irmãs da minha mãe Ele tinha uma irmã Que morava aqui em São Paulo Com o filho e o marido Eles estavam ali Para passar a virada do ano E tal E esse meu primo Ele era tipo Muito urbano Cidade São Paulo Cresceu em São Paulo Odiava ir para o interior E tal E ele foi para lá Todo mundo ia dormir Ele ficava tipo Altas horas Tipo lá Jogando Enfim E era a época Que era um computador Para todo mundo Sabe Então o horário Que tinha livre Era madrugada O horário que ele tinha Para jogar Para ficar no Orkut MSN Falando com os amigos dele Era madrugada Saudades Eu era feliz Bate papo all MSN MSN era ótimo Colocar a música Que você está ouvindo Melhor invenção Nossa Nossa gente Era incrível Então ele ficava de madrugada Aí eu lembro Que a gente estava Tudo no mesmo quarto Também E ele chegou Muito assustado Branco assim Pálido É E ele acordou A minha tia A mãe dele E automaticamente Todo mundo Falou Mãe eu vi A avó Aí ela falou assim Como assim O que você está falando Automaticamente Ela achou que era A avó dele Por parte de pai A outra Aí eu falei Como assim A Cebá está aqui O nome dela era Cebá A Cebá chegou Ela está aqui Ela falou Não, não, não Eu vi a sua mãe Ela falou Como assim Você viu minha mãe Porque a minha avó faleceu Elas tinham tipo 15, 13 anos A avó disse Mãe Ela apareceu Para mim Eu vi ela E ele estava tipo assim Se tremendo muito Ele estava muito Muito, 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 muito Pálido Aí a minha tia levantou Já Chamou Deu uma água Porque ele não estava conseguindo Parar em pé Ele estava muito nervoso Aí Ela falou assim Ela apareceu para mim Ela falou que era minha avó Ela falava que era minha avó Ela falou que era minha avó A gente não Como a gente não conhecia A gente tinha Tipo Na época que ela morreu Eles não tinham tipo Eles eram muito pobres Ela não tinha foto Não tinha nada Ele descreveu tipo A altura da minha avó A roupa que ela estava vestindo Que era uma roupa Que a minha tia Minha mãe Falava que ela usava muito Que era uma saia Preta longa Uma camisa vermelha E tal Ele falou Mãe Ela apareceu E falou que era minha avó E ela Tipo Só apareceu E falou que era minha avó Que loucura Eu lembro Até hoje Que a gente acordou muito assustado Todo mundo Sem saber Eu não sabia o que fazer Eu fiquei com medo Mas não foi comigo Então É aquela coisa Tenso Mas foi Foi tenso Hoje ele é pastor Olha Minha avó apareceu e falou Vai ser pastor Imagina Ela deu uma luz Do que ele deveria ser Pelo menos estava É O negócio é quando você vê Uma gente torcida Às vezes eu fico pensando Meu avô Assim Meus dois avôs Já morreram E uma avó A mãe da minha mãe E eu fico pensando Que eu teria curiosidade Se eles aparecessem pra mim Mas eu acho que ao mesmo tempo Eu ia ficar com um pouco de medo Meu Ver pessoa que já se foi Eu vejo muito em sonho Assim Um sonho direto Com meu avô Esse meu avô O único avô que eu tive contato Ah Eu lembrei de uma história Você falando de avô Mas ver assim Não sei É É tenso É igual você acordar E ver Aparecer Tipo Acha Tipo Ah Assustador Bizarro É Vai aparecer De uma forma Ou às vezes é Como criança Porque criança É mais inocente Sei lá De repente pensa Que é só uma criança Sonhar com criança Ou ver alguma coisa De criança Eu acho que é muito bizarro É É criança dá medo Nossa Nessa parte Eu não gosto nem de pensar Pois é O que você fala do seu avô? É Fiquei curiosa também Ah tá Não é que assim Ele sofreu um acidente E aí ele ficou um tempo de cama Antes dele falecer E teve um dia assim Alguns dias antes dele falecer Que eu vi uma sombra preta Entrando no quarto Dele? Tipo assim A gente tava na sala Aí eu já te falei né Aí eu vi tipo assim Uma sombra preta Que entrou pro quarto E o violão? Tinha o violão? Ah tá Tem a história do violão Que esse violão inclusive Tá lá em casa Tá lá em casa Por que gente? Meu avô tinha esse violão O violão tava em casa É verdade Agora vocês vão lembrar disso Na hora que virem o violão Foi herança o violão O violão foi herança Ele tinha um violão assim Velho Que ficava em cima do guarda-roupa No quarto de visita Assim sabe Aquelas coisas que ficam em cima do guarda-roupa Ficava esse violão velho E várias pessoas já ouviram esse violão tocar Lá na casa da minha avó Era uma casa mais antiga assim Antigamente E esse violão ficava lá em cima do quarto E várias pessoas falavam Que eu ouvia esse violão tocar E na casa de vocês ele já tocou? Graças a Deus Não, nunca ouvi Aí eu peguei esse violão Depois que meu avô faleceu e tal Ele já morava em outra casa e tal Mas eu peguei esse violão Daí mandei pra Reformar Não é reformar que fala um violão É pra fazer Arrumar É revitalizar Aí ele ficou novinho assim Mas eu peguei esse violão pra mim Então olha Às vezes com vocês restaurando Já tirou a... Já, já Vamos torcer que sim, né? Vamos pensar nisso, né? Pois é, gente Depois vocês vão ver lá no vídeo Um vídeo no Instagram O violão Que tocou sozinho, imagina Vou levar na sua casa Não quer aprender a tocar guitarra Eu levo ali e já toca pra você Toca sozinho É um príncipe com esse violão, né? Mas já meio que a minha é andada Já toca sozinho Ai, credo Morro de medo Mas é Você já falou todos da sua listinha? Cara, eu acho que eu falei a maioria, né? Tem o do... Ai, gente Eu falo o nome das pessoas Não Ai, não, não posso falar Tem o do M Tem o do M esfaqueado Que era muito pesado Porque, igual eu falei Na minha cidade era fronteira Então as pessoas morriam De uma forma muito trágica Entendeu? Nessa casa que a gente morava na Coab Que eu falei que era mato Gente, aconteceu várias coisas Quando você morava nessa casa Não, é Meu, muita coisa E a gente falou assim Era a chacra, a Coab É Não, eu tô situando A casa no fundo da igreja A penúltima casa da rua É, essa penúltima casa da rua Eu falei, era muito mato Era muito mato E era... Era caminho, assim Que você ia pra uma estrada E essa estrada Era a rodovia Então ali, gente Era um péssimo lugar pra morar Porque era muito desova O povo matava e jogava ali Entendeu? Credo E eu lembro Tem muito tráfico Eu lembro de uma vez Que tava eu Meus primos assim Brincando e tal Daí minha prima falou assim Cara, e aquele menininho ali Não sei o que Mudou pra cá agora? Aí eu olhei assim Tipo De relance Vi um menino brincando assim Na... Era tipo Olha, gente Os pais não tinham Noção do perigo Aquela vez A gente descia Pra brincar Num riachozinho, né? A gente pegava Tinha muito peixe Aqueles cascudinhos A gente ia laver e tal E brincava E daí eu olhei De longe Tinha realmente um menino ali E eu falei Cara, eu não conheço Deve estar com alguém Porque tinha várias Como era uma vila Que tava crescendo, né? Tinha a partir de cima Então volta e meia Mudava gente nova Tinha gente nova Que ia chegando Era muito família Nunca era tipo Um casal Era sempre uma família Com dois, três filhos Então era Muitas crianças assim Era um rodízio de criança Aí a minha prima falou Meu, é aquele menininho ali Que tá brincando sozinho Não sei o que Vamos chamar ele Não sei o que Aí eu falei Ah, não conheço, né? Aí eu Continuei ali Brincando Brincando sozinho Aí ela voltou Ela falou assim Ah, Alisson, ele tá machucado Ele tá muito machucado Aí eu falei Meu, vamos Sei lá Chama sua mãe Chama alguém Vamos fazer alguma coisa Ela falou assim Ele falou que ele tá com fome Aí Eu lembro que a gente brincava Tipo Às vezes a gente descia Era pra brincar Três horas da tarde Minha mãe fazia bolo Alguma coisa A gente descia Levava pedaço de bolo Levava pão Brincava de piquenique E naquele dia tinha, sabe? Umas comidinhas Umas frutas Eu falei Ah, leva aí um pedaço de bolo Era torta Leva aí um pedaço de torta Pra ele Aí ela foi levar Ela falou Ah, ele não quis Não quer comer Aí era isso A minha prima ia Tinha mais eu E uns meus amiguinhos ali Então a gente não dava muita bola Ela era mais nova Ainda mais que tipo A gente ali com nove, dez anos Ela tinha seis A gente não dava muita bola Porque ela falava Tadinha, né? Ficava mandando a minha vida lá Ela ia levar lá Sempre assim A gente faz no rosto Quer dar comida pra ele? Dar comida, não sei o que Explora Aí tá Era isso No que voltou pra casa Ela falou Ela ficou lá Daí eu falei pra minha mãe Ah, tinha um menino lá machucado E tal E ela falou assim Ah, vocês não podem ficar Dando comida Falando com quem vocês não conhecem Porque aqui é muito perigoso Ela falava assim Tem mãe que não gosta Que leva comida Tipo, não Ela falava pra gente Nunca aceitar comida Tipo, das outras crianças E tal Aí Beleza, passou Passou tipo assim Uns dois dias Encontraram um menino morto Ali perto Que era Ele tinha sido morto de uma forma muito violenta Dívida Acho que não sei se era dele Ou se era dele Não era, né Da família Foi uma forma de vingança E jogaram por ali Aí quando começou a sair As fotos e tal Eu lembro que é Assim A igreja que a gente frequentava Era colado com outra igreja Tipo, atravessava a rua E já tinha uma outra igreja Então o velório desse menino Foi naquela igreja E toda a minha família Sempre ia na igreja, né Aí quando foi A minha prima falou assim É o menininho do Rio O menininho do Rio Ah, ele já tinha morrido? Então, não sei Ou será que ela viu ele machucado? Eu lembro dessa situação Mas não lembro Porque eu vi de longe Ela quis se comunicar Ah, é o menininho do Rio E realmente Acharam ele Tipo, um quilômetro Dali onde a gente tava Sabe? Que estranho Porque era um campo de desova E ele foi Ele? Hã? Tipo, viu o espírito É, então Não dá pra saber Porque ele falou que tava com fome E tal Eu lembro disso, né Sim Tava com fome Mas não podia comer Porque de repente Como ela viu um pouco antes Às vezes ele ainda Às vezes era o mesmo menino É, ela falava assim Ah, é o menino do Rio Ela falou o nome dele, né É que se bem que se fosse o menino Talvez ele Conseguiria chamar a atenção De mais gente Pra ajudar, né Não sei É, pediria socorro É Não sei quantos anos tinha Era uma coisa meio Ai, que estranho Mas ali volta e meia Tinha Eu lembro dessa história Porque era uma criança, né Aconteceu com uma criança Mas as mortes ali Tipo, eram muito tristes Muito violentos Porque geralmente era Envolvido com tráfico, né De vida de tráfico Muito cruel, assim Então eram umas mortes Muito cruéis Uma que mais marcou Não foi na nossa cidade Foi uma cidade vizinha Tipo, o meu tio Ele era policial Então ele atendia Geralmente a região E quando ele passou Lá era olho por olho Dente por dente Se você Era assim O cara Esse meio é assim, né Ainda é De tráfico e tal, né Até hoje tem coisas Muito bizarras Que passam no jornal Que acontece Então era coisa Tipo, ele De ter família E eles não poupavam Criança Família Mulher Então eram Umas histórias muito Crédio terrível, né Ai, gente Acho muito tensas Essas coisas Nossa Eu, tipo Até hoje, assim Tipo Graças a Deus Nossa, nunca mais Eu tive nenhuma experiência Assim Até porque a gente Aqui em São Paulo A gente não teve nada Muito bizarro, assim, né A última foi da casa Ah, gente Espírito aparece interior A cidade grande não tem Não tem Em São Paulo não tem Não tem espaço Pra espírito Ninguém, tipo, tá numa É muito mais fácil Ah, ser numa casa de fazenda Ou numa rua Tipo No meio do mato É, sem nada Do que no Alto centro de São Paulo É, república Não tem, gente Não tem Só tem trânsito Construção Barulheira Também que a gente tá ali, ó Coladinho com o Joel Ah, é verdade Ali é um pouco pesado, hein Sim Deus é mais Joel É atrás do nosso prédio Sim Ah, é tenso É tenso, hein É tenso Não tem nem de lembrar Bom, acho que é isso, então, né Não são muitos relatos Acabamos com esse clima leve, né Com esse clima leve Sim, gente Agora a gente vai ter que sair E assistir um filme da Disney Um negócio, assim, bem tranquilinho Musical Uma coisa mais leve Esquecer que tem um violão assombrado Na casa de vocês Tô brincando Levar a Ju pra tocar um violão E fazer uma trip pela minha cidade Se eu for fazer isso, eu faço um vídeo tocando violão Não, brincadeira A gente não vou pôr a mão no violão Mas, enfim, gente Obrigada por terem vindo Eu amei É, se vocês quiserem falar de novo As redes sociais de vocês Gente, arroba lançamentos do dia Léo e Alison Estamos aí em todas as redes Não falamos só de terror, tá? Esses relatos aqui É a primeira vez que eu tô contando A gente tá compartilhando É uma coisa mais leve, tá? Mas tem também Sim, tem suspense e terror Mas tem indicação de todos os tipos no geral Todos os gêneros Então pra quem Assim, se você tá assistindo o vídeo no meu canal Eu acho que você provavelmente gosta de suspense e terror Mas quem tá aqui e tem medo e não gosta Tem vários Também tem, entendeu? Então vamos lá, entendeu? É isso É sobre isso É isso Com certeza Eu amo muito, gente Obrigada E obrigada pra você que assistiu até aqui E até a próxima